Olá, Anjos da Esperança, eu estou aqui com o Pastor Gilson, diretamente do cenário do Além dos Fatos, para trazer novidades e desafios para o ano de 2017. E nós, como TV Novo Tempo, produziremos um novo programa falando dos temas familiares. Outra meta importante é produzir um novo programa sobre saúde emocional. E tem uma novidade, voltaremos a produzir o programa Evidências. E ainda produziremos um programa sobre estudos teológicos. Iremos também expandir a presença da TV Novo Tempo em canal aberto para todo o Brasil. Outra meta importante é estar presente com o canal Novo Tempo em todas as TVs por assinatura do Brasil. Como você vê, nossas metas realmente são desafiadoras, mas pela graça de Deus e com a sua contribuição nós vamos alcançar. Você que é Anjo da Esperança, receba nossa gratidão e continue conosco. E você que ainda não é, está convidado para se envolver nesse Ministério, para que juntos nós alcancemos todos esses propósitos em 2017. É Anjo da Esperança vizinha deuri favoritos. Então, vamos lá. E aí